Rapaziada, boa pra nós, fim de mais um rolê, agora é a hora mais triste, hora de ir pra casa Rapaziada tá toda ali ó, um calor enorme, Deus proteja o rolê, nos abençoe Pessoal do neguinho aí ó, pessoal, pessoal, neguinho que adora falar pessoal E... Vamos que vamos Ligando aqui, certo? Vamos que vamos, pisca brilhando já, praticamente 500km até em casa, um calor, certo? Zerada a distância, daqui até em casa eu vou pegar a distância pra vocês e a duração da viagem, certo? Como vai parando, se eu estivesse indo sozinho, vocês sabem como que ia ser o rolê, né? Fui daquele jeitão Mão no chão Uma parte do pessoal já foi embora, agora nós estamos indo Duas BMW, duas e três Tiger São João, uma cidade aqui, tava em Capitólio, fomos tudo o rolê, hein? Coloca no meu Instagram que vocês vão ver tudo Contramão, contramão! Cadê o neguinho? Vá, acho que tô com vocês Tchau, 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 tchau Basta, rapaziada Basta, sentindo passos agora Peguei essa bolha agora, né? Ah, tá muito calor Deixa bater um pouco de vento pra refrescar, vai Peguei assim, rapaziada Tem que fazer o quê? Empurrar ela pra frente É que tá na muita velocidade agora, né? Você não consegue, né? Já caiu um pouco a velocidade Ó Só com pouca velocidade Bora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Deixaram espaçar pra empassar eles, vai Agora eu ergui, tá vendo? Menos de cinquenta, ó, o Rafa passou Ergui a bolha, né? Ó Seu Julião, agora as BM vai, hein? As BM que só tola Agora vai Tudo funcionando, bonitão Tudo funcionando, bonitão Eu juro, eu juro Eu juro Tamo na volta Logo um cachorro morto na pista aqui, ó Um buraco Meu Deus Tá o tamanho do buraco, mano questão amores Aqui está aqui Porque o hospital Volta de carnaval vai ser trânsito, hein rapaziada Vai ser trânsito Passar por dentro das cidades Esse menino deu o toque de farol, então é sinal que os policiais estão aí na frente Muito toque de farol Sinal que os policiais estão aí na frente Então vamos ficar atento, hein mano Tensão na viagem Mano, passou dando toque de farol Alguma coisa aconteceu com a internet, se todo mundo dando toque de farol pra nós Vamos lá Tensão na viagem Cadar, esse cadar pega a moto E é 60 Olha o ano da GP Tiger Rally Pro GP Essas rodas é de liga, essa é aquelas rodas de liga A mesma moto, só ficam as rodas de liga E aí 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 Estão dando toque de farol ali, então alguma coisa pode ser, hein O cara passou dando toque de farol, pode ser os policiais lá em outro lugar E aí E aí E aí Momentos de suspense, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Rapaziada Rapaziada, é suspense agora, por certo é tudo um toque de farol E aí E aí Rapaziada, não Rapaziada, é suspense agora, por certo é tudo um toque de farol Rapaziada, é suspense agora, por certo é tudo um toque de farol Rapaziada, é suspense agora, por certo é tudo um toque de farol